Foi bom eu ficar com você o ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar, foi amor verdadeiro É bom acordar com você quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar, te trazer alegria Tão bom encontrar com você sem ter hora marcada Te falar de amor bem baixinho quando é madrugada Tão bom é poder despertar em você fantasias Te envolver, te acender, te ligar, te fazer companhia Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você subir Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você subir É bom quando estou com você numa turma de amigos E depois da canção você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no bar, estou sempre contigo Toda vez que você precisar, você tem um amigo Estou pro que der e vier, conte sempre comigo Pela estrada buscando emoções, despertando os sentidos Como a ser primavera, verão, no outono ou no inverno Nosso caso de amor tem sabor de um sonho eterno Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você subir Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você subir Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa Quero ver você subir Leva o meu som contigo, leva e me faz a tua festa O que é isso? O que é isso?